A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que vocês gostem Monta! Vamos fazer cabalada Superbike 2000 Classic! Vocês podem ver aí os loadings clássicos Isto agora não é a liste Quase dava para vir tomar café e bis E aí jovens, bora lá, olha aí os menus foda jovens, olha aí inglês, francês, espanhol e o que caralho, bora lá inglês, olha aí single race, championship, practice, options e o que caralho, então bora lá, vocês podem ver, vamos já fazer aqui um two players, então bora lá já fazer um, aí já é o championship jovens, o que é isso, então bora lá, o championship, para não viver aí o quebrar a nostalgia, vocês podem ver, está a ser jogado na PS3, olha aí, por isso os menus atrofiam-me com o dia, assim, já nem consigo ver nada, já nem consigo ver nada, olha lá se a gente consegue descrever ao menos o nome, não sei, vai ser difícil, opa, espetáculo, olha aí do quatro, tipo caralho, olha aí, trocar os pilotos, vamos aqui do quatro, a Ferrari, das motos, aqui o Honda, Colin Edwards, classic Colin Edwards, um classic Kawasaki, da Paris, Suzuki, Yamaha, Aprilia, bora lá jovens, vamos com esta Honda Classic Cup Edwards, então bora lá, espetáculo, espero que vocês tenham gostado desse quebrar, a nostalgia jovens, matemáticas, então siga lá, race weekend, olha aí, estamos aí, que alarme jovens, que alarme, então bora lá, para race já, olha aí, free practice, super pole position, race 1 e race 2 jovens, bora já para race 1, claro, não há cá qualifier nem nada, olha aí jovens, clássico, olha aí, os lows aí, os controlos aí, era assim que a gente sabia, não eram tutoriales nem nada jovens, ah pois é, vamos lá, 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 vamos lá Olha que balada jovens, olha para isto, deixei já da rouba no ar e para o carai jovens, espetáculo, olha para isto, fenomenal, olha aí, velocidade vertiginosa, olha aí, para todos os amantes de duas rodas jovens, de motas, está aí, para não ser só carros, então, para agradar aí a todos, espetáculo, e foi o fanático, o fanático de motas, está aí tudo contente jovens, olha para isto, com motas brutais aqui, nesta altura, isto era época jovens, super bike, 2000 jovens, para que vocês tenham gostado, que é frenético, isto que por aí é uma nostalgia época, com este clássico da péssimo jovens, eu na altura, não tinha isto, lembro-me de jogar o demos, vocês sabem que na altura, a gente não podia ter muitos joguinhos, então, joguei os demos disto, e na altura, e a gente trocava os jogos com os amigos, que era o que havia, na altura, os nossos pais não davam, era, dava um por ano, que era quando a gente fazia anos, e outro no Natal, e, já era muito bom, então, a gente tinha que jogar, emprestar, e jogar o pessoal nos emprestava, jovens, então, e lembro-me de ter emprestar, este super bike com as mil, e a pesar, vocês já sabem muito bem, que eu não domino muito lá, as duas rodas, porque, pronto, duas rodas, é difícil para eu me manter em cima, e eu tão lá, eu não domina muito bem as duas rodas, e F1, como vocês já sabem, e bug, e isso por acaso, é umas falhas que eu tenho, não domino lá muito bem, dão uns toques, e estão lá, como vocês podem ver aqui, mas não me impedia, eu deveria tirar a galo, e ainda dei umas gasadas, mas eu tinha que jogar o que havia jovens, eu tinha que jogar o que havia, pois é, vem aí, quem é desse tempo, vir a casa dos amigos, emprestar, e jogar o joguinho, jovens, que cabia, na altura, então, ora lá, estamos em 5º, estamos em 5º, estamos em 6º, já estamos em 6º, já, não é maior, agora, com estas curvas de 150º, é que é o carai, então, bora lá, eles passam por nós aqui, com uma festa de carai, como se dá, com um vaso fodido, olha aqui, olha aí, olha aí, mais uma de 150º, está forte, está forte, opa, manter o acelerador, cuidado agora aí, opa, achei para lá, filha da mãe, que é isso, se é covada assim, então, bora lá, aqui para a curva da meta, jovens, para a curva da meta, bora lá, bora lá, bora lá, isso, 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 olha o espetáculo, espetáculo, estamos em 1º, estamos em 1º, ele fez de curva fantástica, olha aí, olha aí, eu gosto de ficar para trás, olha por nós, de olhar para trás, jovens, olha para isto, na altura, era é, vocês agora, esta malta mais nova, é só, ui, só quadrados, o que é isso, olha para isto, a pista, nem dá para ver, pois é, jovens, mas isto, na altura, era formidável, jovens, mesmo na caixa, diz que é o melhor simulador de moto, jovens, de corrida, por isso, então, bora lá, está aí, o topo dos topos, de altura, na nossa época, era virtual, jovens, não era caro MotoGPS, nem Superbikes, nem o caralho, era isto, jovens, olha para isto, olha para isto, olha que fofo, olha aí, olha aí, já estou com algumas e tal, estamos em espetáculo, jovens, já de sem treino, não sei qual é, faz, nem o caralho, já de estar aqui, em primeiríssimo, então, estamos em uma vez, estamos em uma vez, espero que vocês tenham, eu adorado a todos os fãs aí, de motos, de racing games, clássicos, aqui, este clássico, da PS1, espero que vocês tenham de curtir, este, que o verá, é uma nostalgia épica, jovens, olha aí, olha aí, olha aí, estamos em uma vez, estamos em uma vez, estamos em uma vez, com esta onda, com esta onda, com esta onda, formidável, Cole Edwards, estamos aqui a fazer também um tributo, olha para ele, espetáculo, ele é sempre na cola, eles estão sempre para colar, aquelas minhas curvas, filhas da mãe, eu não sei o que é que é os fássicos, é sempre para pegar a cola da água, e eu tenho que travar, eles não travar, é impossível, a moto deles tem nitro, olha para isto, já está aqui colado, já está aqui colado, então, bora lá, e aí, duas rodinhas, olha para isto, para não ser só quatro, cuidado aí, agora, cuidado aí, vocês vão ver, vocês vão ver, olha para isto, olha para isto, olha para isto, o tipo que eu vou perguntar, olha aí, olha aí, já está aqui colado a mim, já está colado a mim, olha aí, querendo ver, olha aí, vai lá, vai lá, ele deve ser encarrado ali um pouquinho nos curvas, olha lá, espetáculo, olha para quem, para quem não domina as duas rodas, olha para isto, não estamos jogando aí, estamos jogando aí, neste clássico, foda da PSI 1, estou para lá, daí aí, quando aí ainda era, pobreirinho, não pensava só em fazer moneymaker, só para não fazer dinheiro, DLCs, o carasso, aqui eles iam lançar os jogos espetaculaço, Superbike 2000, épico, na altura, épico jogos, olha aí, curva contra curva, fantástico, já parece aquela curva formidável de laguna seca, olha aí, não vai a terra, senão é morto tortista, é morto tortista, olha aí, não, filha da mãe, bora, 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 bora para a reta de merda, olha aí, até vamos testar cá, mas olha aí, olha aí, corpite, chão, e aí, corpite foda aí, como cidade, isso na altura, era de todos os jogos, isso na altura, era o top dos topes, olha para isto, olha que foda, olha o ronco, olha aí, que foda, jogos, olha aí, opa, cuidado, agora entusiasmei, olha aí, pôr o sol, espetáculo, ali quase que me cegava o sol, olha para isto, e o baixo vem na cola, o baixo vem na cola, estamos até na última volta, vou pôr a câmera de fora, olha aí, olha aí, esta não quer estar muito hoje, vamos para esta câmera, agora temos que dar boa, jogos, temos que pronunciar de Stalcy, estamos na última volta, e estamos de corrida a sério, jogos, então temos que provar que somos pilotos, que a gente vem aqui dos 4 rodas, fomos contratados para o Honda, eles viram que a gente dominava ali as 4 rodas, a gente arreinava ali, então fizeram-nos uma proposta para a gente vir aqui para as 2 rodas, jogos, então bora lá, temos que provar que a gente aqui também domina aqui, mais ou menos, vocês já sabem que isto não é mó forte, não, 2 rodas e F1 não é mó forte, mas bora lá, a gente tenta manter ao menos em cima da moto, bora lá, estamos primeiro, o resto é letra, o resto é letra, aqui, a dar umas gasadas aqui, a 300 e tal a hora, então bora lá, não vais até, opa, vai lá na filha da manhã, olha ele, 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 já está, já fomos passados, já fomos passados, não sei o que é que eles têm nos motos, não sei o que é que eles têm nos motos, bora lá, vamos chegar para lá, chega para lá, essa posição é minha, então bora lá, aqui com esta castrola, onda, siga, estamos com 5 centésimos, ou milésimos, ou carai, de distância, sobre aí o piloto, bora lá, bora lá, vinha ele, vinha ele, vinha ele, vinha ele, já aqui atrás de mim, olha para isto, olha lá, já mantemos alguma distância, estas curvas aqui de 150 são fodas, é não possível, eu tenho que travar, mas eles não travo, eu não sei como é que eles fazem estas curvas, porque eles não travo, olha para isto, então bora lá, para a reta da meta, pode ser, pode ser, pode ser que a gente tenha a nossa primeira vitória, aqui no superbike, olha aí que joga para isso duas rodas, olha para isso, é já, da roda no ar, já, cockpit aí, isso, olha aí o cockpit, olha aí, olha que vitória fantástica, pode ser, pode ser, pode ser, tá lá, olha aí, primeiro é isso, joga, primeiro que ruído, sem coolify, sem poucos isso, nem o caralho, olha para isso, espetáculo, olha aí, vamos virar uma coisa no replay, olha aí, olha aí, vai ser da roda no ar, já, olha para isso, olha para isso, olha que grafo que se fala, olha aí, olha aí, que balada aí, olha, espetáculo, olha para isso, até já para ser um piloto à série, joga, olha para aí, vamos ver a primeira curva, a vencer no molho, olha aí, outra passagem épica, fantásticos, joga, vamos lá para a segunda corrida, olha aí, os clássicos loading, joga para isso, olha para isso, tá, pois é, olha aí, congratulations, olha aí, primeiríssimo, olha para aí, espetáculo, a minha motinha ali no pódio, é, espetáculo aqui para o pute-pê, para o sepapo aqui a militar aqui nas malta, joga, joga, então, olha aí, joga, vamos para a corrida 2, deste clássico foda da PS1, digo-me, se estão gostando deste quebraram-se hoje épico, um clássico foda da PS1, joga-me, segunda corrida, ajo foda, siga, aí os controles aí, os loadings clássicos, jogos épicos, não tudo, não sei, agora já não é nada disto, peste da malta nobre, peste da juventude, tempos épicos, olha aí, olha aí, outra vez, olha aí, outra vez, agora, corrida, segunda corrida, e aí, olha 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 aí para marcar pontos e para ganhar então bora lá olha a curva espetáculo bora lá anda aí duas rodas aí todos os fanásticos de motas vocês podem ver também temos motas no canal duas rodas espetáculo então diga aí quem é que jogou os mais antigos diga-me aí quem é que jogou também este clássico foda super bike de 2000 estamos a chegar ao botão chega para lá olha para ele é isso olha agora com esta curva contra curva e isso é um outro passagem épica temos em quarto temos que ganhar isso somos mito ou não somos bora lá olha aí as curvas fodas de 150 olha aqui olha aqui iguais olha aqui opa siga 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 agora tem que subir o suar ali para segurar a moto estamos trecei jovens e o resto é ler o resto é ler tá boa lá eu estou está a fazer o sinal botas a dançar estou a dançar olha aqui grafitos foda está aí esta malta não olha esses grafitos foda mas tu é voo olha esses grafitos quadrados e o que é que já tem que conseguir ver a pista se a gente não consegue ver as curvas que vêm a seguir o que é que é era aqui que a gente tinha que provar que éramos pilotos é destreza aqui é skill é skill jovens era para isso porque a gente aqui só tem falta por acaso uma critica que eu tenho aqui no jogo é o mini mapa realmente o mini mapa ali ajuda-me jovens ajuda-me muito jovens por acaso eu gosto de racing games gosto de ter ali o mini mapa ali num cantinho que é para eu me orientar nas curvas que é para eu dar um olhar dela que é para ver se a curva que vinha aí é muito apertada ou não que é para eu saber se tenho que apertar se tenho que travar muito ou não jovens então bora lá olha aí cockpit foda aí mais uma volta aqui para mostrar as câmaras fundamentais olha para o computador ali a contar a obesidade e tudo tudo a funcionar como vocês podem ver isto era época para um jogo de PS1 jovens é de louvar olha aí fiquei seco do pôr do sol fiquei seco quase como se pistavam então bora lá ficamos segundo filha da mãe eles é sempre aqui a batalhar é sempre a batalhar então bora lá temos que cair em primeiro temos que cair em primeiro jovens ganhamos a primeira corrida por isso opa vamos embora vamos na posição olha aí cockpit foda câmera foda olha aí ultrapassagem chega para lá chega para lá com o ultrapassar o mito vai passar opa olha aí cuidado aí com a curva fantástica olha para isso espetáculo ali de pôr do sol como vocês podem ver gráficos foda né vou pôr a câmera fora senão eu não me safo curva espetacular curva espetacular já estamos a ganhar vantagem já estamos a ganhar vantagem já estamos a ganhar vantagem então bora lá espero que vocês tenham gostado deste gameplay foda diferente motinha jovens aqui no canal duas rodas aí para todos os fanáticos e de super bike de motos em geral jovens já trouxe-me motocross agora a minha lotinha de pista ah pois é então siga põe aí para que vocês tenham gostado olha para aí deste quebrar minha nostalgia fantástica da PC1 com estes gráficos foda isso aqui é só quadrados agora mas isto na altura era um topo era um topo e já te curti a brava digo-me aí já perguntei mas digo-me aí quem é que jogou isto na altura ou não se gostou ou não na época é foda olha aí cuidado agora aí curva curva olha aí filha da mãe filha da mãe pegamos ali de terra olha aí esta curva é nossa esta curva da meta é sempre nossa olha para isto é só virar e dar calor olha para isto é sempre a dar brita siga então olha para isto ele até ficou para trás até ficou para trás a última volta frenética siga aí então podemos ganhar o campeonato o primeiro campeonato o primeiro João Pix já o primeiro torneio que podemos já faturar bora lá siga aqui no meio destes gráficos poda olha para ali temos casas lá ao fundo temos tudo espetáculo jovens isto na altura era época joguei algumas horitas disto algumas horitas também não joguei muito como vocês sabem sou muito fanático de motos gosto de se espantar dar umas gazadas mas não há uma forte mas estamos aqui a provar que a gente meia unha dá uns toquezitos e unha dá uns toques maneiros bora lá olha aí espetáculo todas as rodas unha não coímos da mota não está muito mal unha não coímos da mota por isso está espetacular olha aí mas convém é não falar muito cedo convém é não falar muito cedo sinal que unha falta meia pista bora lá opa força aí sepapo sepapo os anexos todos olha lá mostrar aí que a astrologa fez bem vim ter apostado em nós para a gente fazer aqui esse torneio championship olha lá primeiríssimo aqui a derreter a mota toda olha aí olha aí opa essa trabalho épica filha da mulher está aqui já colado eu sinto ele aqui respirar olha aí calma precisa de concentração olha bem ele já devemos testar nossa mota está nas retas é sempre a gasto do lado mas eles nas curvas eu não sei o que é que eles fazem nas curvas eu trago eu não trago eu não sei como é que eles conseguem fazer aquelas curvas principalmente estes aqui de 150 olha para isso olha para isso olha está já aqui olha viu eu posso te ver isto? carasca bem então bora lá bora lá olha aqui mais uma de 150 opa esta é aquela curva contra curva fantástica opa aí vamos por meta pode ser pode ser podemos ganhar o shopping olha aí os adeptos alinhão grosso tudo ali tudo de pé nas balcadas olha aí olha aí olha aí é emoção espetáculo repaixão olha aí olha aí espetáculo espetáculo na frente fugiu no ar jovens olha aí espetáculo power play olha aí meu vitória foda olha para isso até duas rotas a gente tá daqui a marcar pontos olha para isso olha aí roda no ar olha para aí espetáculo olha aí olha aí espetacular jovens olha para aí vou deixar eles a comer pó que gascolar da tábua jovens bora lá siga olha aí que loadings foda aí da minha moquinha era para isso loadings clássicos olha aí eu imprimei isso espetáculo congratulations kill me ganhámos faturámos jovens era para isso espetáculo e então é isso jovens espero que tenham gostado deste clássico foda da PSU superbike 2000 quebraram a astrologia épico jovens então bora lá espetáculo aquela Castrol superbike temos aqui agora a próxima corrida Philip Heisland jovens então tudo bom a todos espetáculo vocês viram gameplay foda quebraram a astrologia foda digam-me aí quem jogou o anúncio jogou isto na época e então o que a caixa isso está a reviver agora o que a caixa agora está a reviver e a ver os gráficos agora hoje em dia digam-me aí nos nossos comentários foi foda não pensemos foi foda então vocês são foda e até o próximo vídeo fui